O verdadeiro gelato italiano é a Borelli, você já sabe, né? Toda semana a gente mostrando um pouquinho do que você encontra, dessas delícias que você tem que aproveitar aqui na nossa cidade, tá? Eu tô aqui na Carlos Botelho e hoje eu vou apresentar a vocês que além do potinho, do cascão que é feito aqui, artesanal, delicioso, você também tem as taças. E hoje eu apresento aqui duas taças deliciosas, o frappé, você pode estar escolhendo a base que você quiser, se você quer tipo taças, de morango, do gosto, do sabor que você quiser, com base também em café. Então esse aqui, ó, em cima elas colocam, vocês estão vendo como é feito? Gente, é realmente delicioso, vale muito a pena, a criançada adora. Gente, é realmente uma experiência gastronômica que eu sempre falo, né? E também o milkshake que a garotada adora. O milkshake ele vem assim, com a tampinha, facilitando ainda mais com a criançada na hora de tomar esse milkshake. E esse aqui é de flor de latte, que é o tradicional, com calda de morango. Mas você pode estar escolhendo, você quer de chocolate, que a criançada adora, de morango, né? Com calda de chocolate. Enfim, você pode estar escolhendo o sabor que você quiser. Sem falar que o ambiente é super agradável. Aqui você pode vir no final da tarde, com as amigas, tomar aquele café gostoso. Com certeza a criançada também vai amar. Então hoje eu apresento a vocês algumas taças. Tem outras taças no cardápio. Então você pode vir aquelas tradicionais, que a gente adora, milkshake, frappé e entre outros. E eu quero aproveitar pra falar de um lançamento que vem fazendo o maior sucesso, que são os cremes, tá? Tem esses três sabores. Esse é Nutella, avelã com Nutella, esse é de pistache e esse aqui é de avelã. Gente, é uma delícia pra você pôr no pão, pra você comer de colherada, assim, sabe? Bem gostoso. A criançada ama. Então você também tem, você pode estar levando pra casa esses três cremes deliciosos, que você pode estar incrementando aí a sua sobremesa, tá? E também, não podia deixar que faz o maior sucesso, levar a Borelli até a sua festa. Então você aí que vai fazer uma festa de aniversário, casamento, e quer agradar os seus convidados com gelato de qualidade, que é a Borelli, eles levam o carrinho aí na sua festa, no seu evento. Então entra em contato, converse com o pessoal aqui, pra falar de sabores, quantia, valores, que eu tenho certeza que você vai se surpreender e vai surpreender os seus convidados. Gente, então agora dá licença, porque falei demais, né? Agora eu vou é provar essas delícias. O convite tá feito, venha e tenha essa experiência gastronômica aqui na Borelli Gelato.